Salve irmãos, Axé todos, sou o Mateus Jogun, criador da página Pontos de Umbanda 98 Peço que vocês sigam minha página no Instagram, Pontos de Umbanda 98 Peço que vocês também que sigam os irmãos do Rádio Toques de Axé aqui no Youtube E também a minha página no Youtube, Mateus Jesus Na minha dor e sofrimento, ele me curou Na minha dor e sofrimento, ele me curou Ele me curou, ele me curou Ele me curou, ele me curou Ele me curou, venho com o seu ato Mas ele é velho, ele é muito sábio Mas ele é velho, ele é muito sábio Se você precisar, ele vai lhe ajudar Se você precisar, ele vai lhe ajudar Ele é orientador, ele é curador Ele é orientador, ele é curador Ele é orientador, venho com o seu ato